Música Shalom, shalom pra você que tá aí do outro lado, que Deus te abençoe nessa hora, vamos receber uma palavra do alto e sublime trono do nosso Deus, que possamos estar nesse momento juntos pra falar das grandes obras e maravilhas de Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, obrigada Senhor por esse momento, obrigada Pai por cada vida, por cada família que vai estar conosco, Pai, agora ou depois, que o teu espírito seja livre, Pai, para transformar o nosso coração através da tua palavra, alcance cada um, Pai, com teu grande e eterno amor, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos continuar no assunto sobre identidade e vamos rever algumas coisas pra gente dar continuidade, hoje é a última palavra dessas três que nós fizemos e vamos só relembrar, nós vamos relembrar o texto que foi, o texto básico que foi no Evangelho de Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao 25, eu não vou ler ele todo, aqui diz, falando dos discípulos e a missão que foi dada, né, então vem descrevendo aqui como que Jesus comissionou e lá no versículo, nos versículos 24 e 25, está assim, não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor, basta o discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor, esse foi o foco de todo esse texto, quando Jesus comissionou os seus discípulos, então ele disse, basta ser como o mestre, então vão e cumpram, né, então nós pegamos esse texto, vocês releiam esse texto e nós vamos lembrar aqui, é, identidade, nós falamos lá atrás, é um conjunto de características próprias e exclusivas que diferem um ser humano do outro, um ser vivo do outro, então são características únicas que nós temos, que é a nossa identidade, que nos difere de outras pessoas, e assim todo o contexto da criação viva de Deus, né, e nós, a identidade, ela fala de uma identificação, nós vamos nos identificar com aquilo que nós somos, vamos nos identificar com aquele que é semelhante, ou, no caso de seguirmos o nosso mestre aqui, nós vamos buscar uma identificação, uma nova identidade, olhando para aquele a quem nós queremos seguir, que foi o caso dos discípulos, eles foram chamados por Jesus, Jesus, vem, segue-me, vou fazer de você pescadores de homens, e assim ele chamou um por um, e eles o seguiram, eles deixaram, a Bíblia diz que rapidamente deixaram o que estavam fazendo, e foram seguir Jesus, e ao longo, eles foram, então, se identificando com toda a vida de Jesus Cristo, e junto dessa identificação, veio também o que? As mudanças nas identidades de cada um, né, mudanças na forma de falar, mudanças mesmo na forma de agir, eles foram se tornando cada vez mais identificados com o mestre, que era Jesus, Então, nós vimos isso, e aí nós começamos a ver quem é o nosso mestre, ele mesmo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, então, nós conhecemos Jesus, e vamos conhecê-lo ao longo do caminho, né, da nossa vida, com ele, como discípulos, então, nós vimos o número um, nós somos pecadores, nascemos no pecado, Isso é um fato, é, quem nasce nessa terra, nasce na identidade de pecador, na natureza de pecador, então, nós recebemos o perdão de Deus, através do arrependimento em Cristo Jesus, então, nós nos tornamos pessoas perdoadas por Deus, né, perdoadas por Deus, A Bíblia fala que ele lança no mar do esquecimento, todas as transgressões, a partir do momento em que a gente se arrepende, e que a gente busca nele, em Cristo Jesus, via cruz, o seu perdão, então, ele nos perdoa, nós nos tornamos perdoados, e por causa do perdão, nós também temos uma outra característica, que nós somos justificados, não há condenação para os filhos de Deus, não há condenação para os discípulos verdadeiros de Jesus, eles são justificados em Cristo Jesus, Jesus pagou o preço, Jesus subiu naquela cruz, ele se entregou, e ele, então, pagou todo o preço do pecado, porque quando nós nascemos na terra, o pecado é residente em nós, é da nossa natureza, mas, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós seguimos a Cristo, quando nós nos tornamos discípulos, tomamos uma decisão e cremos, então, nós somos justificados, e o Espírito Santo faz residência em nós, e é esse Espírito de Deus, que pode e é capaz, com todo o poder, de anular, de nos fazer justificados, e nos fazer caminhar no caminho de retidão, então, só quem pode trocar a nossa natureza, trocar essa parte da identidade, é o Espírito Santo de Deus, então, esse é um outro ponto, somos um com Cristo, nós somos uma diversidade de pessoas, nós vimos lá o que é uma identidade, é um conjunto de características únicas e próprias, então, nós somos diferentes, também tem dentro da sociologia dizendo que a identidade do ser humano, ela pode ser modificada com a sociedade em que ela mora, em que ela vive, no compartilhamento de ideias, quando você se identifica, então, isso tudo nos torna seres únicos, que nós somos capazes de pensar, então, nós somos um com Cristo, nós somos um corpo na terra que se move segundo o cabeça que é Cristo, com quem nós nos identificamos, então, nós vimos que somos perdoados, nós somos justificados, nós somos um com Cristo, assim como ele disse que era um com o Pai, né? Nós somos santos, o que é ser santo? Nós não vamos nos tornar santos de nunca mais fazer nada errado, agora eu sou um santinho, não. Ser santo é ser separado para Deus, é ser puxado para Deus, para o serviço do reino, para viver dentro da atmosfera do amor perfeito de Deus. E só quem pode fazer isso é o agente da santificação, e o agente da santificação é Deus, que ele mesmo diz, eu sou o Senhor, lá em Levítico, que os santifica. Ele diz que ele é quem santifica o seu filho, o seu povo, e assim ele fez com o povo de Israel, quando ele formou a nação, né? Ele tirou do Egito com o braço forte, diz a palavra. Ele manifestou todo tipo de poder, ele conduziu o povo, ele deu leis específicas, ele deu promessas, ele deu mandamentos, então ele os separou para ele mesmo, né? Ele os separou e assim ele faz conosco. Ele nos separa para ele mesmo, somos povo exclusivo de Deus, somos feitura dele. Então, nós somos santos, porque nós somos separados, fomos santificados em Cristo Jesus. Todas as coisas acontecem por causa de Jesus. Nele, é em Jesus, por Jesus e com Jesus, que todas as coisas acontecem na nossa vida, né? Vimos também que, por causa disso, nós nos tornamos uma nova criatura. Por quê? Porque nós nascemos de novo na era da redenção, que é a era de Cristo. Nós nascemos em Cristo, o agora de Deus, na minha vida, na sua vida, o agora de Deus para qualquer vida. Pode acontecer, já, quando ele se torna um seguidor de Jesus, ele olha para a cruz, olha para Jesus e quer, deseja segui-lo e deseja viver nessa atmosfera de amor. Então, ele passa a ser uma nova criatura, porque para ele nasceu a era da redenção. Também vimos que somos livres em Cristo Jesus, porque Jesus é a verdade. E a palavra diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se verdadeiramente sois filhos, nós somos livres. Se nós cremos em Jesus, somos livres, porque Deus é livre. Nós fomos aprisionados pelo pecado, fomos aprisionados pelos traumas, pelos medos, pelos sentimentos que tínhamos na nossa mente. Isso tudo nos aprisionava. Mas, em Cristo Jesus, nós podemos ser livres, livres para recusar o pecado, para não andar no pecado. Somos livres para recusar o domínio da carne e da alma, dos sentimentos, porque nós não vivemos pelo que vemos, nem pelo que sentimos. Nós vivemos pelo que cremos. Então, nós somos livres disso, de ter que ceder a todos os apelos que levam à nossa carne. Nós podemos nos fortalecer no Espírito, porque o Espírito é residente em nós, porque fomos santificados, porque somos livres, perdoados, somos separados, somos uma nova criatura, nascemos no reino de Deus. Somos filhos, fazemos parte de um corpo onde ele é o cabeça. Se ele é o cabeça, ele domina a mente, é ele quem direciona. Então, nós podemos renovar a nossa mente. Nós podemos fazer isso através da palavra. E, com isso, mudar os pensamentos e os sentimentos. Mudar a nossa alma, que é a sede das nossas emoções. Nós não precisamos ficar aprisionados, nem no medo, nem na raiva, nem na mágoa. Nem no desejo de vingança, nem da auto-comiseração. Nós não precisamos, porque somos novas criaturas. Nós somos como mestre. Nós podemos caminhar como Jesus aqui nessa terra. Ele conquistou todas essas coisas para nós. Quando ele subiu naquela cruz e deu a própria vida, o véu foi rasgado, o caminho foi aberto, a via foi aberta. A vida de Jesus veio para nós, para que nós trocássemos essa vida com ele, para podermos viver a vida dele aqui. Nós somos vitoriosos, porque ele já venceu. Então, nós vimos isso, que somos livres. E agora também somos filhos. Somos chamados de filhos, subimos de estátuos. Antes éramos criaturas. Mas agora somos filhos. E os filhos se parecem com os pais. Carrega o DNA dos pais. Antes, nós andávamos, segundo a lei, que era guardiã da nossa vida. Mas em Cristo, Jesus se inaugurou a era da graça. Nós agora andamos por fé. Ele é o autor e consumador da fé. Em Jesus Cristo foi inaugurada uma nova era de fato. Nele foi inaugurada toda a redenção. Nele foi inaugurado o reino de Deus no coração do homem. Nele foi inaugurada a residência do Espírito Santo em nós. Nele foi inaugurada a fé. Nele foi inaugurado tudo. Porque é através dele. Ele é o caminho. A verdade. Não há outro caminho. Não há outra maneira de nos identificarmos com Deus. Não há outra maneira de fazermos todo esse percurso e sermos transformados passo a passo, como estamos vendo aqui, item por item. Não há outra forma que não seja por Jesus, em Jesus e com Jesus. Não há outra maneira. Porque nós não possuímos em nós, numa natureza pecaminosa, essas características que são próprias de Jesus, fazem parte da identidade dele. Mas ele transfere. Ele nos deixa identificar com ele. Porque ele se identificou conosco primeiro. Ele veio ao mundo como um homem. Ele se identificou perfeitamente com o homem. Para que nós pudéssemos nos identificar perfeitamente com o homem. Como Deus. Recebendo dele. Recebendo do trono. Recebendo tudo que vem da eternidade. São coisas eternas que ele nos dá. São pérolas eternas que ele nos dá. Nós podemos usufruir coisas eternas vivendo nessa terra de matéria. Mas que nos leva para a eternidade. Então, nele, fomos feitos filhos de Deus. Outra característica. É que agora nós queremos, ansiamos, pelas boas obras. Eu vou abrir aqui Efésios. Efésios capítulo 2. Eu vou ler versículos 1, 5, 6, 8, 9 e 10. Efésios capítulo 2. Versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, Deus, por Jesus, me vivificou. Isso quer dizer o quê? Que eu era pecadora. Eu nasci morta espiritualmente. Mas ele me vivifica. Eu sou nova criatura. Eu fui separada, santificada, justificada nele. Fala da graça salvadora de Deus. Para falar de uma graça salvadora, precisamos falar que nascemos mortos. Por quê? Vamos lá para o versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, quando, que tem uma outra versão que diz, ainda, que está ainda, quando éramos mortos, ele nos vivificou. E pela graça nós somos salvos. Então, quando, ou seja, Deus nos deu uma nova vida. Agora, vida, de fato. Uma vida. E nos ressuscitou juntamente com ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, se aqui está falando, quando éramos mortos, nos seis, nós temos aqui dois verbos. Um é ressuscitar. Para ressuscitar, nós precisamos estar mortos. Ninguém vivo ressuscita. Então, primeiro, ele disse, e nos ressuscitou juntamente com ele. Com ele quem? Com Jesus. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E junto com ele, pela identificação, nós fomos ressuscitados. porque estávamos mortos. E nos fez assentar em lugares celestiais. Como que ele ia nos fazer assentar em lugares celestiais? Mortos, ainda, nos nossos pecados e delitos. Então, ele nos ressuscitou com Cristo Jesus. Porque, pela graça, sois salvos. Por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Então, aqui ele está reiterando que nós somos justificados. Pela graça de Deus. Nós temos a graça de Deus. E por meio da fé. E a fé nós não produzimos. Não é essa fé no que há na terra. É uma fé sobrenatural. Para crer que Cristo Jesus é o Filho do Deus Altíssimo que morreu e ressuscitou. e está vivo à direita de Deus Pai. E voltará essa fé sobrenatural. E é pela graça que nós a recebemos quando seguimos a Cristo Jesus. Tudo isso só é possível por causa da graça. Aqui no 9 não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí aqui eu botei como título agora queremos as boas obras. Mas isso tudo que vem pela graça não vem pelas obras. Para que nós não nos gloriemos. Porque se nós sairmos fazendo tudo que é da nossa cabeça nós vamos achar que somos ótimos. Mas nós nascemos no pecado. E todo esse processo foi pela graça de Deus que veio a nós. E aí vem o versículo 10 Porque somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então nós ansiamos por boas obras. Mas quais boas obras? Para nos justificar então receber a graça de Deus? Não. Graça é um favor imerecido. Nós não merecemos o favor de Deus. Deus é soberano, eterno, Criador dos céus e da terra. Poderoso, único e verdadeiro Deus. Mas é um favor imerecido que Deus nos dá. E a graça, essa graça nos traz a salvação. Mas é o poder de Deus também que nos dá vitória todos os dias. É a graça de Deus que nos faz vencer toda essa dificuldade da morte em que nascemos. E cada dia nós podemos então ser justificados, ser perdoados, ser transformados. Não há condenação. Recebermos a misericórdia de Deus, vencermos todas as dificuldades. e é esse poder da graça que garante a nossa salvação, que faz assegurar a nossa salvação. Então é pela graça que somos salvos. Mas nós somos feituras dele. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Porque também lá em Tiago diz que a fé sem obra é morta. Como vamos exercitar toda essa fé através de quê? Das boas obras que Deus de antemão nos preparou. E aí nós podemos pensar que obras são essas, né? Aí eu botei aqui, a fé precisa produzir obras que levam ao caminho da salvação. Toda boa obra de Deus, ela vai levar a Jesus Cristo. Toda boa obra de Deus, ela vai expressar o poder de Deus. Toda boa obra que Deus nos dá, ela vai expressar o grande e eterno amor de Deus pela humanidade. Por aquilo que ele criou, por aqueles que ele criou. Então toda boa obra de Deus tem um propósito. Não são obras mortas. Deus não vai nos dar obras mortas para fazer nessa terra. Ele vai sempre nos dar obras que a fé vai produzir para levar ao caminho da salvação. Para isso, nós fomos feitos, feitura dele. Isso é possível porque temos uma nova identidade. porque nós identificamos com Cristo Jesus. Jesus quando andou na terra e fez tudo o que ele fez, ele fez tudo para a salvação, para a eternidade, para a transformação, para que aqueles com quem ele esteve fossem identificados com ele. Porque ele se identificou com cada um daqueles. Jesus se identificou com o ladrão da cruz. Jesus se identificou com a prostituta. Jesus se identificou com o coxo, com o cego. Jesus se identificou com todas aquelas mazelas humanas que nós vimos, lemos, vimos na Bíblia. E com todas as mazelas que existem hoje do ser humano, o pior do ser humano. Jesus se identificou com todas elas como homem, para que todos eles sejam quem for, quem for, aquele nascido na igreja ou aquele nascido no pior lugar ou aquela prostituta. Todos, todos podem, através de Jesus, voltar ao caminho da salvação. Todos podem, por causa de Jesus e por causa da graça maravilhosa de Deus, por causa desse poder que é derramado todos os dias na nossa vida, que é melhor do que a vida, diz a Bíblia. A graça de Deus é melhor do que a vida. E ela é. Porque com a graça de Deus, nós podemos sair de um lugar e ir para onde Jesus tem para nos levar. Foi assim que ele fez com os cegos, foi assim que ele fez com o coxo, foi assim que ele fez com a mulher adulta, quando queriam apedrejar. Ele olhou e disse quem não tem pecado que atire a primeira pedra. O que ele disse com isso? Todos, todos estão na mesma posição. Eu estou me identificando com ela que é a adulta, mas com a adulta eu também, com esses aí. Quem que não tinha pecado? Ninguém pôde atirar. E ele falou com ela, ninguém te condenou, eu também não te condeno. vai e não peques mais. Jesus era a mais viva expressão do amor de Deus. A mais viva expressão da transformação. Era a palavra viva, ele era o verbo que andou aqui. Ele é o verbo. Então, todos nós podemos nos identificar com Cristo Jesus e ter uma identidade transformada. E é a coisa mais maravilhosa. E lá em Mateus, se nós formos para lá, Mateus 25, Mateus 25, versículos, de, não, aqui, 34 a 40. Diz assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e poste-me ver. Então os justos lhes responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber e quando te vimos a estrangeiro e te hospedamos ou nu e te vestimos e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver. E respondendo, o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos, irmãos, a mim o fizestes. essa aqui é a maneira mais visível da execução das boas obras de Deus. Deus quer atingir as pessoas, Deus pensa em pessoas, Deus criou pessoas para Ele mesmo e nós nascemos perdidos nesse mundo, mas se eu fui encontrada, você já foi encontrada aí do outro lado e fomos transformados, estamos sendo transformados no caminho que nós somos os do caminho. Não é para ficar obra inútil, nem para virar padre, é para produzir da fé caminho que leva para a salvação. Amém? O outro ponto é que queremos ter uma identidade humilde. Jesus era humilde e humilde não tem a ver com questão financeira, nem na casa que você mora. Humildade é uma maneira de ser interna. Nós vamos ler Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem, identificando-se com o homem aqui na terra e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que é humildade? É obediência a Deus. Isso é humildade. Você pode morar numa casa grande e ter um coração obediente e você pode não ter recursos e não ser obediente. A humildade é obediência a Deus, aos seus mandamentos, à sua palavra, aos seus princípios. Deus tem princípios firmados, Deus tem princípios claros, Deus tem princípios que não se abalam. e nós nos identificando com Cristo Jesus, nós também queremos ser humildes como Jesus. Então, nós vamos abdicar da nossa natureza de orgulho, da nossa natureza de homem que sabe, que estuda, que faz e acontece. Não que isso seja ruim, estude, mas obediente como Cristo foi obediente. vamos ter humildade e obedecer àquele que é o Altíssimo Yavé, Deus que criou céus e terra. E o último para a gente terminar, nós temos paz em nossa nova identidade. Olha que maravilha. Nós temos paz, nós vamos lá para Filipenses, nós já estamos em Filipenses, então nós vamos para o capítulo 4. Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo, Jesus. Quem guarda o nosso coração e a Bíblia fala assim, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. É assim que a Bíblia fala. e a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Essa paz que vem de Deus, que é além do conhecimento humano do que é ter paz, porque se tem uma coisa que o mundo pede, é paz, a guerra é feita, para que se tenha paz, todo o cambalacho financeiro mundial, dizem que é para que se tenha paz, isso é paz do homem, com conhecimento humano, a paz de Deus é sede em muito, todo esse conhecimento humano, todo esse entendimento humano, e essa paz nos guarda o coração, que é fonte de sentimentos a nossa mente e nos faz seguir a Cristo de maneira leve, de maneira que nós possamos estar olhando alguma coisa acontecer, e por muitas vezes acontecem coisas ruins conosco, nós vivemos nesse mundo, estamos sujeitos às coisas do mundo, como Jesus esteve, como os discípulos estiveram, nós também estamos sujeitos às coisas do mundo, mas nós temos paz que excede todo o entendimento, é a paz de Deus que guarda o nosso coração e os nossos sentimentos, então nós podemos ultrapassar todas as coisas em paz, mesmo que estejamos no meio de um turbilhão, somos guardados de preocupações, ansiedades, medos, tantos sentimentos que nos podem levar a reações adversas, e Deus é o nosso guarda, lá em Salmo 121, eu vou ler, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, a paz de Deus que excede o entendimento humano, ele é quem guarda o seu coração, ele é quem guarda, Deus guardará a tua alma, fonte de todo sentimento. Então, é ele mesmo quem guarda, né? E Romanos, deixa eu ver o que que tem aqui, em Romanos, Romanos 5, 1 e 2, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos, também temos entrada pela fé e esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, temos paz com Deus. Por quê? Porque nós somos identificados com o Cristo em todas aquelas coisas que nós fomos vendo ao longo dessas três palavras. e também, agora, e penúltimo, nós somos identificados com a humildade de Jesus, na obediência, nós temos paz com Deus. Somos tranquilos com Deus, porque sabemos quem é que nos guarda, sabemos quem é que nos faz avançar, sabemos qual é o caminho, sabemos como exercitar a nossa fé, porque a boa obra é que nos dá nas mãos. Somos justificados, livres, perdoados, separados, então, em Cristo Jesus, nós temos todas as coisas, não vivemos mais sobre sentimentos e do medo do juízo de Deus, porque temos paz com Deus, já fomos justificados em Cristo Jesus. então, toda essa caminhada, todo esse processo que não encerrou por aqui, não encerrou quando decidimos por Jesus, não encerrou, ele começou, e ele vai até o fim da nossa vida, a nossa identificação com Cristo. Aqui tem algumas coisas, mas a Bíblia é cheia, porque a Bíblia é Jesus, é a palavra, todas as coisas começam com ele, porque ele estava na criação de todas as coisas, e todas as coisas terminam nele, porque é com ele que o plano perfeito é feito. Então, nós temos um caminho que é Cristo Jesus, e nele nós somos identificados perfeitamente com a palavra de Deus. é ela quem nos dá como espelho o caminho que devemos tomar, é ela que nos leva e nos direciona com o Espírito Santo e a palavra de Deus, nós temos vida plena e podemos então avançar. Seja um discípulo de Cristo, seja um imitador de Jesus, seja um que busca toda a paz com Deus, seja um que deseja a obediência dentro da humildade, seja um seja um que quer ver o mundo aos pés de Jesus, seja um que vai promover a fé para outros, seja um que vai ter as boas obras que leva outros ao caminho da salvação, seja um seja um discípulo de Jesus, porque ele morreu por você, ele morreu por mim, ele se entregou, ele se identificou comigo nos meus piores pecados, nas minhas piores transgressões, nos meus piores pensamentos, ele se identificou comigo e levou todas as coisas na cruz, para que hoje eu possa me identificar com ele e pela graça de Deus, com a fé que ele mesmo me dá, uma fé sobrenatural, eu possa ir me identificando com ele e sendo transformado de passo em passo, dia após dia, porque a misericórdia dele é renovada a meu respeito, a seu respeito, amém? Que você possa levar essa palavra para a sua vida e possa fazer dela um caminho a seguir, leia a Bíblia, leia a Bíblia, busca Jesus, bata na porta que ele vai abrir, procura porque você vai achar, ele quer ser achado, ele quer entrar, amém? Pai, em nome de Jesus, obrigada Senhor por toda palavra que o Senhor derrama sobre nós, pelo poder do teu Espírito, Pai, que transforma todas as coisas em nós, pela graça que é derramada dia a dia na nossa vida e possamos então ter assegurada a nossa salvação. Pai, muito obrigada por Cristo Jesus que se identificou conosco para que possamos ser identificados com ele. Leva-nos a uma consciência, Pai, dia a dia de que podemos, Pai, exercitar a fé para o crescimento, de que somos instrumentos teus como corpo nessa terra para levar, outros ao caminho da salvação, que a nossa fé não seja, Pai, inútil, infrutífero, queremos as boas obras. Muito obrigada, Pai, porque hoje somos filhos teus. Que o Senhor possa alcançar cada família, Pai, cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha. Oh, meu Deus, que cada família possa ouvir de ti no profundo. Que cada um que ouvir essa palavra seja inundado do teu amor, seja abraçado pelos braços do Senhor e que possa receber, Pai, essa palavra como semente viva que vai frutificar no coração de cada um. Pai, eu ministro paz no coração de cada um desses que vão ouvir a paz do Senhor que excede todo o entendimento. para que possam nessa paz poder então receber uma palavra verdadeira que é do Senhor. Muito obrigada, Senhor, por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Jesus te abençoe e te guarde. Que a sua semana seja repleta de bênçãos infinitas. e que a salvação do Senhor pela graça de Jesus Cristo venha ao seu coração, venha ao coração da sua casa, venha àqueles que te rodeiam e que você seja um discípulo de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém.